O Oceano Atlântico continua resfriando, pois é, como nós podemos ver aqui na apresentação, onde aqui nós estamos vendo, essa parte aqui de baixo está tendo uma mistura, mas o que está acontecendo é isso aqui, ou seja, é essa faixa aqui que é a coisa que nós estamos comentando, que é o famoso Atlântico Ninha, ou é o Ninho do Atlântico, Laninha do Atlântico e tal, e podemos ter um Laninha duplo, pois é, porque olha só como está a situação aqui do Pacífico também, já começando a ter um baita esfriamento aqui com relação à média, então a diferença das anomalias, nós estamos vendo que essa parte está bem condizente sim à Laninha, a Laninha, porque aqui, essa parte aqui está ficando realmente mais fria, empurrando água quente aqui para a costa da China e tal, e isso aqui pode fortalecer as monções, então vamos ver aí como é que vai ficar depois, mas eu penso, bom, gosta disso aí? Larga o dedo no like e vamos lá, porque nós estamos vendo que realmente o Atlântico está passando por esse momento um pouco mais frio, e isso nada mais é do que uma oscilação normal que acontece de vez em quando, ou seja, é a oscilação do clima mesmo, do próprio oceano. E essa oscilação eu já até comentei aqui com vocês, e fiquei de fazer uma atualização, onde justamente essa atualização nos mostra o quê? nos mostra que o Atlântico está sim querendo verificar essa Laninha. Então, praticamente o Laninha no Atlântico já está instalado. Então vamos ver justamente o seguinte, aqui, no próximo, isso aqui foi o que eu mostrei no vídeo passado, onde era, aqui, 22 de agosto, e aqui foi na época lá do Rio Grande do Sul, onde nós, para vocês verem a diferença de como é que estavam as temperaturas. E agora, na data que eu faço esse vídeo, ou seja, no dia 28 de agosto, olha como é que está a situação, nós temos o quê? Um avanço, um avanço da água fria aqui, mais para cá do que com relação para cá, ou seja, a água fria, ela espalhou, certo? A água fria espalhou, e isso já pode ser, sim, a tendência para essa, essa oscilação, chamado Atlântico-Ninha, ou seja, o Laninha do Atlântico, que está muito próximo, ou seja, não está instalado, está muito próximo de estar instalado. Então, vamos ver como é que vai ficar para o mês de setembro, como é que vai começar a ser essa oscilação, como é que vai começar a ser essa interação do oceano com a atmosfera, que aí, sim, nós vamos ter a certeza e falar assim, não, olha, está instalado. Mas, eu acredito que já esteja instalado, pelas alterações do vento, alterações de como é que está se comportando. E acontece o seguinte, que eu falei, justamente, será que teremos um Laninha duplo? Por quê? Porque o Laninha, o canônico, o Laninha normal, que a gente gosta de falar, ele é esse resfriamento aqui no Oceano Pacífico. Esse resfriamento aqui no Oceano Pacífico, que está na mesma faixa do Oceano Atlântico, então, aqui chamado esse Laninha Atlântico, e aqui o Laninha Pacífico, que é o tradicionalzão. E está muito próximo de acontecer. Acredito que já em setembro ele comece a se instalar. Já acredito que em setembro, ou seja, no próximo mês, esse Laninha no Pacífico comece a se instalar. Já tem dois dias, dois dias que a temperatura aqui no Pacífico, ela baixou. Já chegou a menos 0,5. menos 0,5 já é uma característica de Laninha fraco. Só que anteriormente aqui, já em julho, ele teve também baixo, ele teve até mais baixo, só que subiu e voltou para a situação neutra. Então, temos que aguardar um pouco mais, tá? Para ver se isso aqui vai acontecer de novo, ou se não, se vai continuar abaixo do 0,5. Então, aí o que acontece? É muito provável que em setembro, essa situação de Laninha no Pacífico, ela esteja de volta. Mas, por enquanto, ainda não há Laninha no Pacífico. Mas, se tiver Laninha no Pacífico e Laninha no Atlântico, a influência aqui no nosso clima, no nosso país, vai ser bem diferenciada. Vai ser uma coisa pouco mais, né? Por aí que... Vamos ver. Vamos aguardar, justamente, para ver como é que vai ser a evolução desses dois fenômenos. Porque, por enquanto, a tendência é, sim, teremos Laninha duplo, tá? Porque, justamente, quando nós vemos aqui, ó, nos oceanos, essa língua fria aqui aumentou, tá? Essa língua fria aqui aumentou, tomando parte do Atlântico, e aqui continua aumentando. E, justamente, nessa parte aqui já chegou a Laninha aqui no 1 mais 2, né? Ninho 1 mais 2 nessa costa aqui já pode estar quase instalado um Laninha costeiro. Então, vamos ver, vamos aguardar também, tá? E uma coisa que está me chamando a atenção é essa entrada de água quente aqui descendo pela costa do Brasil, pegando a corrente, a corrente do Brasil, né? Que eu falei isso no vídeo passado. Ela está entrando e está se posicionando, está um pouco mais abaixo aqui, ó. Talvez, vamos aguardar, porque, ó, isso aqui está empurrando essa água mais fria um pouco mais para fora, né, daqui do país, tá? Alguns centros frios aqui, a corrente de Falkland, né, também bem, bem... vamos dizer assim, bem mostrada, né? Bem fácil de ver, né? Onde que nós vemos essa língua azul, tá? E essa língua mais... mais quentinha, né, da corrente do Brasil. Tá? Então, aqui, esse giro atlântico, então, vamos ver como é que vai ficar, porque esse se afastando, a gente consegue alterar a fase lá do dipolo do Atlântico. Então, vamos ver como é que isso vai se comportar também, tá? Então, é muito importante vermos isso aí, porque no resto, nós temos aqui também uma coisa aqui, ó, os furacões aqui na costa da África, provavelmente, eles não vão, por enquanto, né, se formar muito aqui, porque está mais frio, tá? Acontece que, se tiver laninha, fortalece, mas, nós estamos vendo o quê? Que, essa temperatura aqui na costa, tá? No chamado... Zona de Furacão, tá? Aqui na costa da África, está menor. Aqui não costuma nascer muito furacão, tá? Mas ele pode vir para cá também. Aqui nós já podemos ter os extratropicais. Aqui nós mostramos acentuada, né, a chamada oscilação do Atlântico Norte, onde que essa parte, essa parte aqui mais quente, né, aqui nos Açores, é justamente um centro de alta pressão planetário, né? Isso a gente pode ver, né, como ele funciona. Funciona aqui, ó, ao longo do planeta, tá? Essa parte, essa parte realmente mais quente, onde que funciona esse centro planetário, né? Fazer o quê? E acima aqui é um centro de baixa pressão, onde fica mais restreado. Tá? Então vamos ver como é que realmente vai se... Vai se... Vai se formando, vamos ver. Porque nessa situação aqui, com Laninha no Atlântico e Laninha no Pacífico, aí é um outro problema que é aqui para o nosso país. E depois eu posso falar, mais à frente, falando justamente como é que vai ser... como é que seria, né, a interação do nosso clima, chuva e tal, com esses dois fenômenos instalados. Beleza? Então, não deixa de eu conservar aí, ó, conserva aí o dedo do like, larga aí o dedo do like, deixa um recadinho para mim, e vê aí a parte de membros. Agora, amanhã, ou seja, depois desse vídeo, eu vou falar sobre a elevação do nível do Marx, não falando aí, mostrando dados como sempre. Beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado, até a próxima, pessoal.